Times com situações opostas no campeonato. O Guarani líder da competição e praticamente classificado a próxima fase. Enquanto o Macaé luta contra a zona de rebaixamento. Na cobrança de falta de Fumagalli, a bola bate na trave. É, realmente era tarde de Fumagalli. Em nova cobrança de falta, Davidson do Macaé desvia e faz contra. 1 a 0 Guarani, mas o juiz dá o gol para Fumagalli. Na frente do placar, o Guarani segue em cima do Macaé. A pressão surte efeito e após cruzamento de Fumagalli, Pipico escora de cabeça e faz o segundo do Alviverde. O Macaé tenta responder. Fabinho Cambalhota tenta um voleio, mas manda longe. É, Fabinho Cambalhota tenta de novo, faz boa jogada dentro da área. Leandro Santos rebate mal e Magnum diminui para os donos da casa. Fim da primeira etapa. No segundo tempo, o Macaé vai para cima. Magnum cobra a falta e Leandro Santos salva o Bugri. O jogo esfria, até que Wesley recebe livre e solta uma bomba. E finalmente o gol sai. Após jogada de Pipico, Pedro Rook marca o primeiro dele com a camisa do Guarani. O Bugri busca o quarto gol e ele chega. Lennon recebe de Pipico e bate no canto do goleiro Milton Rafael para fazer o quarto dos bugrinos. E Michael Aperib ainda consegue diminuir para o Macaé. Fim de jogo no Moacersão. Guarani 4, Macaé 2.